Na manhã desta quarta-feira, em mais uma ação do Maio Amarelo da LFTV, em parceria com a CETOP, panfletos com palavras de conscientização foram distribuídos a motoristas, pedestres e motociclistas. O material entregue aos condutores tem frases educativas sinalizando a importância de respeitar as faixas de pedestres e também sobre o uso do capacete para motociclistas. Com o eslogan, no trânsito o sentido é a vida, a campanha do Maio Amarelo busca educar não apenas motoristas, mas também pedestres e motociclistas. Para Adão, a prece é uma grande vilã para a segurança no trânsito. O pessoal tem muita pressa e tem que ter mais paciência no trânsito. Agora, em relação aos pedestres, existe muita falta de responsabilidade de pedestres, que atravessa às vezes em locais inadequados e o motorista às vezes é surpreendido com o pedestre no meio da rua. Legenda Adriana Zanotto